Não mantenhas. Bom, não passa a linha de mãos muito rapidamente para bem começar, né? Durante o congresso do PSGC, cada vez que tem alguma novidade, e se o tempo permitir, claro, não é muito bem ler com vocês, para não bem informar vocês, para não bem analisar vocês, o momento exatamente do que não passa. Então, neste preciso momento, para falar de uma novidade e desistência, desistência de dois candidatos à liderança de partido. Antes de não entrar para bem analisar essa desistência, em nome de mais um biaço, pedi-vos para vocês subscreverem no canal e para vocês partilharem vídeos com amigos e com conhecidos. A minha nome é Demar e não mantenhas dignidade para vós todos. E acaba de chegar à notícia, gosto de informação de como é, dos candidatos à liderança de PAIGC, acabou para desistir de corrida. Nas casas, não é para pedir Raimundo Pereira, que é antigo presidente interino de Guiné-Bissau, e com Martilene dos Santos. Martilene dos Santos, que até nesse momento li, é o equipatrão de quadros de PAIGC. Então, Martilene é um dirigente, um alto dirigente de PAIGC, e pôs-se candidatura e apresentam-se candidatura, mas no meio de corrida, e acaba para desistir de ser candidatura. Bom, e muito estranho para Martilene que o Raimundo Pereira todos desistem, porque, em princípio, eles todos dizem de um desistir e apoia o outro, porque parece que há muito tempo que adianta junto a ele. Bom, mas é possível que também, se boja eles todos e apresentam a candidatura, e talvez, e bem que eu consegui chegar ao entendimento em um certo momento, e acaba para dividir, e cada quem vai parcelado. Mas é muito estranho para apresentar essa candidatura. Pronto. O que é que eu não falava aí de como a... supostamente... Martilene dos Santos, supostamente, e faz parte de Guintesco, está atrás de Boloncante, né? E é fácil tudo aquilo, tentativas, é que eu consegui, infelizmente, felizmente, é que eu consegui, para bem de partido, e partido a hoje, não conhece esse congresso. E... O que é? É fácil tudo, esqueça de tentativa, é que eu consegui, e gostei, é decidir desistir de candidatura. Desistir de candidatura, não é uma maneira de pensar. É desistir de candidatura, porque é sentido como é que tem a chance mínima de ganhar congresso. Ora, eu consegui, como é que tem a chance mínima de ganhar congresso, então, o que é que o poder fazer? O poder simplesmente desistir, ou o vai humilhar para a cabeça, né? Bom, eles parecem como é decidir que vai para que nível alto de humilhação é decidir ficar nessa fase. Apesar de tudo que ele quer que direção, militantes, dirigentes de PSG, se bida contra eles, mas, em todo o caso, e bom, não falei de como é, é que a tiga, é que a certa, vai até naquele último nível de humilhação. Porque, claro, a eleição na PSG, está claro de como é que tem ninguém que pode ganhar, para além de domingos, mas para a área, para ver, que é porque a maioria de delegados não vai votar no domingo, se mais para a área. Que é, está claro. Bom, e tem um momento aqui, importante nessa coisa ali. É falar de como é, é desistir de ser candidatura, um dos motivos que eu chamo aí para ver como é, patrimônio de partido, ou seja, patrimônio de partido sequestrado, sequestrado, é que chama o nome de quem é sequestrado, é que chama o nome de quem é sequestrado, para ver que lá no canabim vai entrar na teoria de conspiração, mas, o que falou como é patrimônio de partido sequestrado, quem que pode sequestrar, fica a direção de partido, e tem que ser só a direção de partido, e que é por ser mais outro alívio. Aquilo é o motivo que eles têm encontrado, um dos motivos que eles têm encontrado, para desistir de corrida, a liderança de PIA e IGC. Bom, a nossa turma de meninos, não sei como é que ela é a verdadeira razão, verdadeira razão, é que ela tem uma chance mínima, e ela tem uma chance mínima, para falar de PIA e perder o congresso, ela tem outra forma de fazer comandar logo, é desistir nessa fase, criando essa história de PIA, patrimônio de partido sequestrado, depois a direção que a gente presta conta, de se mandato, ou seja, tantas outras histórias, possível como normalmente, e argumentos baratos. Então, irmãos, vou subscrever o canal Voz de Bissau, não continuo acompanhando, todo o processo, até o fim de congresso, de esse grande partido que pede. Nos rejuntam, um forte abraço, por favor.